Olá pessoal, então essa é a nossa segunda aula, onde a gente vai tratar sobre o regime de capitalização composta, ainda conteúdo da unidade 1. Então, nessa aula nós vamos ver cálculo de juros compostos, taxa de juros e descontos, todas essas relacionadas ao regime de capitalização composta. Então, como é dado o cálculo de juros compostos? Na realidade, a gente não calcula os juros compostos em si. Por quê? Porque no regime de juros compostos, é o chamado regime do juros sobre juros. Então, o juros é calculado período a período. Então, o que ocorre na capitalização de juros compostos é que você já calcula diretamente o montante criado por esses juros ao final de um período. Então, em regime de juros compostos, o juro gerado ao final de cada período de incidência é somado ao saldo devedor do início do período para gerar o saldo devedor do início do período subsequente, que é uma nova base de cálculo para o juro. A esse processo de agregação do juros devido, em cada período, ao saldo devedor, para construir nova base de cálculo do juro, dá-se o nome de capitalização de juros. Certo? Então, o juros compostos, que é o chamado juros sobre juros, você calcula o juros em um determinado período de tempo, soma esse juros ao capital investido, e essa soma vai gerar o capital do próximo período. Certo? Para se calcular o montante final no decorrer de um determinado período, nós utilizamos a fórmula montante é igual a capital vezes parênteses 1 mais a taxa elevado ao tempo. Se vocês forem acordar da aula anterior, a fórmula de montante para cá o regime de juros compostos é bem parecida com o regime de juros simples. Com qual a diferença? Em regime de juros simples, esse tempo era multiplicado pela taxa. Em regime de juros compostos, esse tempo é um expoente da soma 1 mais a taxa. Por vezes, as questões podem pedir também o capital. Ou seja, eu tenho o montante, eu tenho a taxa e tenho o tempo. Qual é o capital investido? Então, para esse caso, o capital investido é igual ao montante dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Taxa de juros nominal. Então, as taxas de juros. Diferentemente do que a gente viu no regime de juros simples, onde a taxa de juros equivalente era igual à taxa de juros proporcional, nos juros compostos isso não ocorre. Então, nos juros compostos, a gente costuma chamar apenas de taxa efetiva, que é a taxa que de fato está se efetivando ali no processo. E aí, essa taxa efetiva, nós temos duas formas de representá-la. A primeira é a taxa de juros nominal. O que é uma taxa de juros nominal? Então, a taxa de juros é definida ou entendida como uma taxa de juros quando o período de capitalização dos juros é menor do que a unidade de expressão temporal da taxa de juros. Por exemplo, 36% ao ano com capitalização trimestral. 10% ao trimestre com capitalização mensal. 10% ao semestre com capitalização bimestral. Então, o que ocorre? Você percebe que a capitalização dos juros, ela ocorre em períodos menores do que de fato a taxa está sendo dada. Então, isso é muito comum você informar que a taxa é 36% ao ano. Porém, como a capitalização é menor, a taxa efetiva, no final das contas, vai ser maior do que essa taxa que é dada anualmente. Ou em um período de tempo normal. Essa é uma característica do regime juros composto. Taxa de juros equivalente. Então, conforme você viu em regime juros simples, duas taxas de juros são dito equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital e pelo mesmo prazo, geram o mesmo montante. Só lembrando, a gente tem a taxa de juros anual, uma taxa de juros semestral, a taxa de juros trimestral, taxa de juros mensal e taxa de juros diária. Então, a taxa equivalente é uma forma que a gente tem de poder calcular essa taxa efetiva. Por quê? Como no exemplo anterior, 36% ao ano com capitalização trimestral. Só que a taxa efetiva não vai ser 36%. Então, a gente vai fazer o cálculo para determinar qual é a taxa de juros efetiva que, aplicada nesse mesmo período de tempo, gere o mesmo juros que é 76% ao ano com capitalização trimestral. Aí é a taxa efetiva, de fato, dos juros compostos. Então, em juros compostos, nós temos, assim como no juros simples, dois tipos de desconto, racional e comercial. Só que, em juros compostos, o mais utilizado é o desconto racional. Na portilha de vocês, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre desconto comercial, basta utilizar o link que tem lá. Então, o desconto racional, a gente tem, da mesma forma como no juros simples, nós temos o valor presente, o valor futuro, a taxa de juros, no caso aí, é a efetiva. Então, você tem que calcular a taxa efetiva e não a nominal. O desconto racional e o número de períodos. Então, você tem duas formas de calcular. Você pode calcular o desconto racional a partir do valor presente ou a partir do valor futuro. Vai depender do que você tiver na questão. Se você tiver do valor presente, a fórmula é esse valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n menos 1. Se que você tenha o valor futuro, ou seja, o valor do título na data do vencimento, então, o desconto vai ser o valor desse título na data do vencimento vezes 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por 1 mais i elevado a n. Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição no fórum de discussão. Abraço e até a próxima aula. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti